A primeira descida do Fluminense, comecinho do jogo, Adriano Magrão bateu! Gol! Um dos gols mais rápidos do Campeonato Brasileiro! Primeiro a movimentação da equipe do Fluminense, Adriano Magrão recebeu pela direita, invadiu a área, bateu cruzado, um para o Fluminense, zero para o Atlético, um gol relâmpago no Maracanã, Alex Escobar, Moreno. Tocou, boa bola, lá vem o time do Fluminense chegando com perigo, gol! Aparece no meio, toca de pé esquerdo, coloca para o fundo do gol, Adriano Magrão. Um minuto e quarenta passados do primeiro tempo, o Fluminense já faz o primeiro. Da cobrança na direção do Adriano Magrão, gol! É do Fluminense, Adriano Magrão! O Fluminense faz o terceiro no início do segundo tempo, era tudo que queria essa torcida, era tudo que queria Renato Gaúcho. Adriano Magrão de cabeça, três para o Fluminense, um para o Brasiliense, André Lufredo. Um metro e oitenta e quatro, Adriano Magrão bem colocado dentro da área, tem marcação, boa bola cruzada, cruzada em direção ao gol, lance muito perigoso. O Fluminense chega ao terceiro gol no início do segundo tempo, pode se abrir o Brasiliense, pintar uma goleada de Fluminense, uma goleada que agude Tiago Neves, abrir o espaço para ele, botou na frente o Tiago Neves, do fundo, tocou para a entrada do pequeno, gol! É, de Tarma! Bem colocado, aproveitando uma bloqueada da defesa, o Edson gobiou, Tiago Neves foi esperto, foi a linha de fundo, e botou o Adriano Magrão com o gol vazio! O Fluminense empata Adriano Magrão, Alex Sobar. O Carlos C, no gol do Figueirense, o Davi e o Tiago Neves, tiveram lá, dessa vez o Ramon e o Edson tiveram pelo lado do Figueirense, os dois saíram, e deixaram a linha de fundo aberta para o Tiago Neves. E a prosseguir se levantou a cabeça, viu o Adriano Magrão livre de frente para o gol. E venceu o Atlético por 1 a 0. Olha essa bola para o Adriano Magrão, bateu! Gol do Fluminense! Adriano Magrão! O Arouca tocou, recebeu na área. Puxou o Adriano Magrão! Gol do Fluminense! É o tempo todo em cima dele. Puxou cruzado para a área, passou pelo Tuka, passou para o Adriano! Gol do Fluminense! Jogada toda do Tuka! Um toque de lado, boa bala para o Adriano Magrão! Tocou o goleiro, voltou! Gol do Fluminense! Adriano Magrão de novo ano! Tuka deixou o centroavante na cara do gol! Troca de passe de dois centroavantes! Vai o Barco! A Juventude vence por 3 a 2! São 10 jogadores para cada lado! Adriano Magrão, grande jogada! Invadiu a área! Ajeitou para a perna esquerda, pode marcar Fabiano! Voltou para Lene! Na trave vai entrar, dá gol! Gol! Gol do Fluminense! E o Fluminense! Aos 44 minutos e 45 segundos da etapa final! Uma belíssima jogada do Adriano Magrão! Ele tentou a primeira, o Fabiano já havia feito um milagre! E o Lene toca para o fundo da rede! A última bola chegou na área, a tentativa do Fluminense! Olha o chute! Gol! Adriano Magrão! 37 minutos de jogo no primeiro tempo! Faz o terceiro do Fluminense! 3 para o Fluminense, 0 para o Português! Depois da cobrança do esquenteio, oportunista Adriano Magrão! Raul Quadros! Mais uma bobeira da defesa da portuguesa! Bola levantada na marca do pênalti! Os zagueiros da portuguesa ficaram esperando e olhando o que eu não sei! Se esse é o sol! E aí, saiu no pé do Adriano! O Adriano deu uma varada para dentro do gol! Um belíssimo gol do Adriano! 3 a 0 Fluminense! Pintou a goleada! Eu dizia de um 2 a 0 que estava pintando, agora pintou! Fez o toque com o Alain, vem o Fluminense, levantamento para o Adriano Magrão! Entrou na área, tem a chance de mais um gol! Tocou por cobertura! Gol! O quarto do Fluminense! 4 para o Fluminense! 0 para a portuguesa! Raul Quadros! Houve um erro nesse lance! Agora, o Braz não tinha que ter saído do gol! Não tinha que ter saído! A zaga está em cima do atacante! Ele não tem que sair do gol! Saiu o Magrão, olha só! Expertamente! Meteu por cobertura! Fez muito bem! 4 a 0! Acabou, né? Goleada! Olha a bola do Petcovich! Posição legal do Adriano Magrão! Ele contra o goleiro! Olha o gol do Fluminense! Gol! Luto! Fluminense! Fluminense! O Carlos Assunção! Sensacional esse toque do 7! E o Adriano Magrão fez exatamente a lição de casa! Fez certinho! Conseguiu dominar a bola direitinho! Passou pelo goleiro! E aí chutou certinho fazendo o terceiro gol da equipe do Fluminense! Justamente no momento que o 9... Olha o Roger! Recebeu para lá esquerda o cruzamento! É gol! Gole! Novo! Ele apareceu entre os zagueiros do americano! Jogou para o fundo do gol! Agora 40 minutos! Nesse primeiro tempo! Plane de cabeça! Sobrou para o Magrão! É gol! O Magrão bem posicionado! Fluminense 2! Americano 1! Marcelo Rodrigues! Levantou na grande aérea o toque de cabeça! Gol! No esporte! E na cobrança vocês vão rever! Como o Adriano sobe! E toca no canto esquerdo! Abrir o marcador outra vez para você! Ele vem! Passa do Pumagalho na frente! Tá legal o Magrão! Ele e o goleiro para fazer! E se o gol... O toque do Adriano Magrão... Por cima do goleiro! Fernando... Fez o cruzamento para trás sozinho! Magrão de cabeça! Gol! Antônio viu e deu de presente para o Magrão! E o Felipe em cima da linha ainda tentou, não conseguiu tirar! Um, dois, três, quatro, cinco para o esporte! Zero para o Guaraní! Histórica goleada na Ilha do Retiro! É pare que é um outro! !